Te levo pro cinema Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo tanto Tanto que eu te quero E também quanto eu te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar Eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem rouco Por você Por você Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo E mostrar pro mundo Tanto Tanto que te quero E o tanto que eu te amo Eu sou Simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo E mostrar pro mundo Tanto Tanto que eu te quero E também quanto eu te amo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tanto que eu te amo Que você Eu sou